Ué! Onde foram todos? Oliana! Raquel! Lorena! Olha o docinho! Cadê todo mundo, Nancy? Vocês dois podem se sentar. Aqui tem rapadura e um docinho que eu fiz. Não quero doce. O que está acontecendo? Ah, dona Luísa, olha, relaxa, viu? Entra no clima! Mas clima, pra quê? Surpresa pra vocês! Olha o que nós preparamos! O que é esta caixa de sapato aí? Isso era uma caixa de sapato. Agora é um projetor caseiro Pai Dego. Que vai projetar várias lembranças da nossa família. A qualidade não é tão boa, mas não tem problema. Todos prontos? Sim! O que é esta caixa de sapato? De dançar e ser feliz Poli, 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 poliana Com seu jeitinho a todos Ela encanta Sempre sorrindo Sempre disposta a ajudar Poli, 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 poliana Com seu jeitinho a todos